É que na sua também, o Donário veio aqui e ele falou que se não te brecasse você ia até a morte pra fazer. É horrível. Ele ia bater peso, mano. Dá na cova. Os caras não falaram, cavalou, mano. É, o Donário falou assim, mano. Já tentei de tudo ali. Se passar isso aqui, é vala. Para o Donário falar isso. É, o Donário é... É, o Donário é... Tá bom, tá bom. Tá bom. Chegou lá na P, lá... Vamos fazer um banho, vamos dar um jeito, não sei o que. Aí os caras ligaram. Não, só tem até as 10 pra bater o peso. E agora? Santa nós aqui. Mais paz, né, mano? Já era, não ia ter como, né? Sim. Até então, eu ia ter até o outro dia. Não, mano. Quando você foi lá pra UTI, você foi internado, eu falei, ah, mano, já azedou, mano. Tipo assim, não tem o que fazer. Uma semana antes, tá ligado? Mas eu tava tão obtecado pelo bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, não vou. Foda-se que eu fiquei doente. Eu vou. Tipo assim, por mais que você bata o peso, puta, não vai bater o peso bem, tá ligado? Não, não ia. Não ia, tipo, subir bem. Não tem como. Uma semana, o cara sai da UTI e chega no melhor shape da vida dele lá, fodido lá. É que você tem uma virose. Vai lá, vai lá. Tem uma virose fodida, né, galera? Como foi essa parada aí, Rocha? Você pegou uma virose fodida e ficou ruim, mano. Ruim. Como que foi isso? Bom, nesse ano, o Classic, eu fiquei quase o ano todo pra tentar bater o peso, né? Desde fevereiro eu já tava descendo o peso pra tentar bater o peso. Então, eu tava sendo uma incógnita quando que eu iria competir, tá ligado? Nesse ano, foi um dos únicos anos que eu fiquei doente, uma atrás da outra, assim, por causa da imunidade, que eu não comia muito cardio, tá ligado? Quase nada de bola. E... Até porque você não podia tomar tanta coisa, porque senão não desse o peso. Não baixava o peso. Era assim, eu tomava meio, meio de alguma coisa a mais, subia. Aí, tinha que tirar. Entendeu? E aí, a restrição da dieta tava muito grande. Tava muito pouca comida. E o peso não tava batendo. Não tava descendo. E aí, chegou um certo momento do ano que eu tive que começar a usar muito manipulado, muito remédio pra tirar a fome, cara. Que eu já tava pirando. E aí, eu tava pirando de fome e pirando de remédio. Sim, sim. Foi um dos poucos anos, assim, que eu passei muitos dias consecutivos triste. Tá ligado? Sem saber o sentido do que eu tava fazendo. É, eu lembro que você tava, nos últimos dois meses ali, você começou a ficar meio... Pra baixo, assim, em energia. Exato. Porque você viu o cara pra cima, pá, e sai aquilo e pá. É, o tempo foi assim, tá ligado? Aí você entrava assim, tá ligado? Não, de perto de campeonato e tal. Sempre fui pra cima, assim, e tal. Mas só quando apertava muita dieta mesmo, que eu ficava ruim. Nesse ano da Clássica, não. Durante vários momentos, eu tava, assim, infeliz, tá ligado? Não sei se era a fome, se eram os remédios, se era tudo junto. Aí começou a me dar umas crises de ansiedade também. Tipo, eu ficava pensando, mano, o que eu tô fazendo? Porque eu não saía de casa, né? Não conseguia. Você tava pra academia e casa só. Academia e casa. Eu não conseguia conviver, não conseguia conversar com ninguém e tal. E aí, tipo, comecei a pensar um monte de coisa em certas épocas, essa preparação. Mente vazia. Aí, mano, eu ficava pensando, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Tá passando o final de semana, não tô vendo meu pai, não tô vendo minha mãe. Minhas voltas beirando mais de 80 já. Não tô vendo ninguém, não tô vendo meus irmãos. E aí, eu fiquei nessa, tá ligado? Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu olhava no espelho e falava, meu Deus do céu. Pequeno, com a olheira preta. Sim, sim. Morrendo de fome, velho. E daí, a gente ia lá fazer um leg de 700 quilos. É, verdade, verdade. Eu tava treinando. Eu tava sem nada, mas eu guardava tudo pra hora do treino. Eu tava treinando igual ao Al-Qaeda, você é louco? Segura. Eu falei, alguma coisa eu tinha que descontar, porque treinando de verdade, tipo, a minha mente apagava, né? Tudo que tava na minha mente ali, apagava. E aí, bem uma semana antes, eu peguei uma virose, assim, de quatro dias, que eu vomitei e caguei demais, demais, demais. Nossa, eu lembro isso aí, mas você tava cagando água lá, caralho. Muita água. E aí, no final da virose, assim, eu tava pertinho do peso. Nem, não lembro agora quanto que eu tava, se eu tava com 105, 104. Só que passou a virose, meu corpo fez o quê? Rebotou. Rebotou. E aí, eu viajei pro Rio pra competir. Logo em seguida. Como é que? Você toma diurético, toma laxante, toma não sei o quê, o peso não desce, o peso não desce. Faz cardio, né? Aí sauna, vai, 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 vai pra cá, o peso não desce. Debilitado pra caralho, né, mano? Pula no banheiro. A sauna fechou, eu liguei o chuveiro lá, fiquei então. Fiquei de blusa, ela pulando pra aqui, bairro. Olhando polichinelo. Copa a história, tá bom. Você tava com uma expectativa, tava com uma expectativa muito grande, viu, com o Fronceus, a Canelli, com o Fabinho também. Eu queria ter chegado bem nesse campeonato. Ah, ia ser. Teve outro dia que o São, pelo lado da Marcos, o campeonato, você falou, era pra eu estar aí? Deve ficar a dúvida, né? É, aí sim, né? É. Você viu, né? Eu vi, eu vi. A historinha que eles desmontaram lá, não? Não, não, eu vi esse pedaço. Tipo assim, eu fui pra pesagem lá, né? E aí, não bati o peso, mandaram eu ir pra casa pra tentar baixar o peso e descer. Aí me ligaram, falaram, ó, você não tem mais até amanhã pra você baixar o peso, só tem até as 10. Isso era oito e meia. Aí, rapidamente, já acabou de pesar todo mundo lá. E o meeting, já tinha sido o meeting. Aí tava o pessoal da Marcos lá, tava todo mundo esperando, aí a gente pera umas nove e pouquinho. Esse cara de campana. O Pacho tava de campana na frente da balança, sentado lá. Caralho. Porque eu podia chegar até a 10. Eu tava lá. E eu vi, hein? Não é me contaram, eu tava lá. Tipo, não tinha mais ninguém lá, assim, de atleta pra pesar nem nada. Aí o Maurício, assim, o pessoal do Marcos lá da Marcos falou, e aí, Tamer, vocês tão esperando o que e tal pra ir embora? Aí ele falou, mano, só desmontar tudo isso daqui, as cadeiras e tal, mano, a galera da Marcos começou a ajudar. Desmontou tudo o bagulho, mano. Maurício, arregaçou as mãos? Maurício, que ama, toda a galera, mano. Olha só, mano. Desmontou tudo o negócio e acabou lá, já, viu? Ainda vem que os caras falam, mano, tem treta e tem as marcas, né? De boa, pais na boa. É, acho que não é nem pra questão de marca. Os caras estavam com medo do cabalo subir e estragar a festa, mano. O Pacho dava lá na balança, ele era meu tabarca, né? Tava quase lá em cima, né? Tava em choque. Tá na live o Pacho aí, olha aí, Pacho. Olha aí, Pacho. O Pacho tá aí, ó. Agora também o time tá, pô, agora pô. Tá ali, pô, agora é o Pupilo também. Tá em casa, né, Pacho? Eu lembro, Pacho, você de campana ali na frente da balança, até as 10 da noite. Acho que tava ele, o Camins, que tava uma galerinha. É, eu ainda falei, eu ia de segundo lugar, eu falei, mano, eu vou pelado no batido só pra tirar uma onda. Eu vou de peladão pra tirar uma onda ainda. Você tinha que ter metido a peruca, mano. Você que pirou no Marcio Gonzalez, a metido a peruca pra bater a altura, gente. Isso, mano. Tira o pinducão lá. É o nome de Deus. É, Tomy. Faltou quanto de centímetro ali pra bater o que precisava? 0,9. Puta. É, um centímetrozinho, mano. Mas depois, quando eu tava na virose, tudo mais, eu não tava alongando lá. Mas aqui tá, se você tivesse alongado depois, é que os caras não deixaram você se medir depois. Não deixaram. Entendeu? Se você conseguisse se alongar ali depois, mano, ia dar certo. Mas eu tava ali alguém pra me tracionar. Sim, sim, mas então. Tava lá, cara. Com certeza ia conseguir. Se você medisse depois. Mas você achou que, assim, o desgaste que você teve, o seu físico ia estar, tipo assim, tava bom pra vencer o show? Foi na virose, não. É, que depois foi na virose, sim. Ah, tá, tá, tá. Mas se na virose, eu ia ganhar cheio. Eu gosto disso, eu gosto disso. Passar o carro. Ia passar o carro nos meninos. Ah, ia, ia. Tava indo bem, tava indo bem. Tava. Tava muito focado. Tava muito, assim. As coisas que tava ruim, tava fazendo eu descontar mais no treino ainda, tá ligado? Tava treinando muito pesado, tava bom. Tava legal. 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 Tava legal.